TV Câmara Informa Marília recebeu a visita da Princesa Mako do Japão. Ela foi recebida no Teatro Municipal para uma solenidade acompanhada por várias autoridades. A Princesa recebeu da Prefeitura o título de hóspede oficial e da Câmara Municipal o título de visitante ilustre. O pedido é de autoria do vereador Albuquerque. Vai levar lá para o Japão uma comenda nossa, onde vai ficar lá na sua sala, no seu escritório, que passou por Marília. Vai ficar registrado que passou por Marília e que a Câmara Municipal teve a honra de presentear ela com esse título de visitante ilustre. É uma satisfação muito grande. Não é sempre que a gente recebe uma princesa aqui na nossa cidade, em comemoração aos 110 anos da migração japonesa aqui na cidade de Marília, aqui no nosso interior, aqui no nosso Brasil. Fico muito honrado de ser mais um membro da Câmara Municipal, um vereador. Estou aqui acompanhada da minha esposa, Terezinha. Me sinto muito honrado de participar dessa homenagem. A Princesa Mako tem 26 anos, é a neta mais velha do Imperador Akihito e da Imperatriz Michiko. Além de Marília, ela visitou outras cidades do estado de São Paulo, em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Faz 110 anos que o primeiro navio com os imigrantes japoneses, chamado Casatomaru, chegou ao Porto de Santos em junho de 1908. Estou muito feliz em poder fazer esta visita ao Brasil e encontrar-me com as senhoras e as senhoras, a convite do governo brasileiro, neste ano memorável, em que nos comemoramos os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O Brasil é um país pelo qual eu sempre senti amizade, desde criança, apesar da longa distância geográfica. O teatro ficou lotado. O vereador Marcos Rezende também participou da solenidade. É um momento histórico para Marília, porque há 60 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de receber a família imperial, o príncipe Mikasa, que veio a Marília, e hoje, com essa alegria imensa, de recebermos a Princesa Marcos, com a oportunidade, graças a Deus, de ser vereador representando a minha comunidade, ao lado do deputado federal Walter Yoshi, que junto com a comunidade Nikkei de Marília, junto com o prefeito municipal, o prefeito Daniel, o presidente da Câmara, o vereador Wilson Damasceno, pudemos articular a vinda da Princesa Marcos para a nossa cidade e para a nossa região. Então, eu estou muito feliz, uma tarde muito feliz, uma tarde histórica para a nossa cidade, momento de nós rendermos gratidão a esse povo que tanto ajudou e ajuda com os valores culturais, valores morais, a ética, o respeito. Então, hoje é uma tarde muito feliz. A princesa e os convidados assistiram às apresentações da cultura oriental. A princesa e os convidados assistiram às apresentações da cultura oriental. A princesa e as apresentações da cultura oriental. A princesa e as apresentações da cultura oriental. Depois, a princesa foi até o jardim da prefeitura e plantou um ipê amarelo, árvore símbolo do município. A visita também foi registrada nesta placa. É um momento histórico. Depois de 60 anos, a nossa querida cidade receberam uma altiza imperial, a princesa Maco. E eu tenho certeza que ela saiu daqui levando uma excelente impressão, haja visto a forma como ela interagiu com todos aqui que estiveram presentes nesta tarde. E é isso. Ela, para nós, hoje representa o elo de amizade entre os dois países, os dois povos, o Brasil e o Japão. E nós somos muito gratos a esse povo, um povo trabalhador, estudioso, disciplinado e que tem dado a sua contribuição ao desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, a começar pela agricultura. Depois, numa demonstração de serem muitos trabalhadores e talentosos, foram ocupando os mais variados espaços, de todas as atividades. E agradecer à princesa Maco, agradecer a toda a população de Marília que esteve presente aqui nesta histórica tarde de domingo na nossa cidade. Essa não é a primeira vez que um integrante da família imperial do Japão visita Marília. Há 60 anos, o príncipe Mikasa visitou a cidade e plantou esse pé também no jardim da prefeitura. Antes de ir embora, a princesa agradeceu a visita, cumprimentando alguns convidados. um momento histórico para Marília depois de 60 anos ter a presença da princesa Mako representando a família imperial japonesa nesses 110 anos de imigração da comunidade japonesa no Brasil. Marília tem uma forte influência por parte dos japoneses no seu desenvolvimento, seu crescimento. Houve uma integração natural da comunidade nipo-brasileira com os marilienses. Isso foi percebido no evento que aconteceu no teatro. Isso é percebido no trabalho que eles desenvolvem tanto na área profissional de agricultura, de indústria, comércio, como na área social, que o Nikkei faz muito bem incluindo, inserindo jovens inclusive carentes no esporte através do beisebol e tantos outros esportes que lá se praticam. Então, ter aqui a presença nesse momento da princesa Mako em nosso meio foi, primeiro, como eu disse, um momento histórico. Em segundo lugar, uma alegria e a presença de uma aura bastante positiva. Uma pessoa que se mostrou bastante também generosa, dando atenção a todos e impressionante o carisma que ela apresentou no nosso meio. Então, para nós é motivo de alegria, motivo de honra poder vivenciar esse momento. TV Câmara Informa